Em São Paulo, o idosa cai da sacada de sua casa enquanto tentava dispersar frequentadores de um baile funk. As imagens mostram a diarista Valdete Pereira jogando água em dezenas de pessoas que promoviam baile funk no meio da rua. Um jovem pega a mangueira e puxa. Valdete se desequilibra e despenca do segundo andar. Ela teve ferimentos e foi internada. Esta pessoa que puxou a mangueira ainda não foi identificada.